Eu só espero que antes que a natureza, sabe, me dê um final de vida, a verdade vem à tona para o povo brasileiro nunca mais ser vítima de uma mentira, sabe, que talvez foi a maior mentira contada na história da república desse país. Então eu acho que um dia o povo brasileiro vai saber a verdade. Eu que cubro a cidade de Dora há muito tempo e eu gostaria de trazer aqui para a pauta um tema da Lava Jato. O senhor foi vítima talvez do que tenha sido o maior erro judicial da história, que foi a Lava Jato e que resultou em várias perseguições. E agora nós estamos vendo uma, de certa forma, hoje a correção do CNJ, você tem investigações em várias frentes e o processo que pode resultar na cassação do Sérgio Moro. Eu pergunto ao senhor, como é que o senhor acompanha, como é que o senhor vê o que está ocorrendo agora em relação a Lava Jato, não como o presidente, mas como quem foi vítima desse erro judicial. Eu não consigo me separar da figura do presidente e votar a ser o cidadão Lula. Sabe, eu, o cidadão Lula, está enversendo o mandato de presidente da república e eu, sinceramente, embora é um tema que eu gostaria de falar muito, eu prefiro não comentar uma coisa que está tramitando na justiça. Sabe, o certo é que eu provei o que eu precisava provar e estou de volta à presidência da república para fazer o que eu acho que tem que ser feito nesse país. Aí, esse é um processo histórico, Joaquim. Essa coisa não se resolve numa década. Essa coisa vai levar tempo. Porque a verdade é o seguinte, é que se você tem gente que tentou transformar os autores, sabe, daquele episódio em heróis, as pessoas têm dificuldade de voltar atrás. Então, leva um tempo de maturação para muita gente acordar do que aconteceu nesse país, descobrir o que foi feito nesse país, discutir os benefícios e os malefícios desse país. Como está agora, sabe, tramitando no Conselho Nacional de Justiça, eu prefiro não dar palpite para ninguém dizer que eu estou querendo fazer interferência. Eu só espero que antes que a natureza, sabe, me dê um final de vida, a verdade vem à tona para o povo brasileiro nunca mais ser vítima de uma mentira, sabe, que talvez foi a maior mentira contada na história da república desse país. Então, eu acho que um dia o povo brasileiro vai saber a verdade. Você sabe que tem coisas que demoram muito para vir à tona, mas vem, um dia vem. Então, eu só queria te pedir desculpa para não tecer vários comentários, porque o Conselho de Justiça está analisando. da Venezuela, está acontecendo uma coisa extraordinária, a oposição toda se reuniu, a oposição está lançando um candidato único, vai ter eleições, eu acho que vai ter acompanhamento internacional sobre as eleições, é interesse de muita gente de querer acompanhar e se o Brasil for convidado, o Brasil participará do acompanhamento dessas eleições, na perspectiva de que quando terminar essas eleições, as pessoas voltem à normalidade. Ou seja, quem ganhou toma posse e governa, quem perdeu se prepara para outras eleições, como eu me preparei depois de três derrotas aqui no Brasil. Eu fico torcendo para que a Venezuela volte à normalidade, para que os Estados Unidos tirem as sanções e a Venezuela possa voltar a receber de volta o povo que está deixando a Venezuela pela situação econômica. Com relação à reunião da Colômbia, veja, eu sei da responsabilidade que o Brasil tem na América do Sul, por ser o país mais importante da América do Sul, o maior, o mais rico, o mais industrializado. Então, eu sempre dizia que o Brasil não pode crescer, ser uma ilha de prosperidade, cercada de miseráveis por todos os lados. O Brasil sempre estabelece como discurso, no meu caso, de que a gente possa crescer junto. Eu acho que é muito pouco o comércio entre o Brasil e a Colômbia, ou seja, chega a só 7 bilhões de dólares, o fluxo de compra e venda, só 7 bilhões de dólares para um país que tem 55 milhões de habitantes e o Brasil 203, você vai para 258 milhões de habitantes. Eu gostei porque nós levamos mais de 200 empresários na Colômbia e eu fiz um discurso apelando para que os empresários conversem, façam parcerias, porque é preciso que a gente tenha 20 ou 30 bilhões de comércio para crescer a economia da Colômbia, para crescer a economia. Nós estamos trabalhando um processo de integração que está sendo coordenado pela Simone Tevis, que a gente está, sabe, concluindo, sabe, ferrovias e pontes e também via marítima, ou seja, de Manaus a Manta no Equador, de, antes de chegar a Manta, você tem uma entrada no Rio que vai para a Colômbia, você está discutindo estrada e ferrovia, sabe, para o Chile, para a Colômbia e para o Peru. Ou seja, se a gente fizer esse sistema de integração, a gente vai diminuir o tempo de viagem dos produtos do sul, do norte do país, para o sul, para a China, em 10 mil quilômetros. Ou seja, é uma coisa extraordinária e significa, de concreto, o Brasil tendo mais acesso aos países asiáticos. Então, nós estamos trabalhando com afim com isso e eu fui mostrar para o companheiro Petros de que a Colômbia não pode ser um país distante do Brasil e nem um país ser um país distante da Colômbia. Nós temos 1.644 quilômetros de fronteira. Nós agora estamos colocando fibra ótica em Tabatinga, que é o Brasil, e vamos levar também para a Letícia, na Colômbia, para ajudar, sabe, para que a Letícia possa ter mais informação, possa ter o processo de desenvolvimento digital mais rápido. É isso que nos preocupa e eu falei para o Pimenta, esse café meu está muito demorado. Nós precisamos fazer café, pelo menos, mensal. Eu só não vou fazer uma manhaneira, porque vocês não gostam de acordar cedo. Mas, não sei se vocês sabem, o presidente do México, ele tem uma coisa chamada manhaneira. Todo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ele levanta seis horas da manhã com toda a imprensa. A imprensa grande já não vai mais, ou seja, mas vai, os blogs, vai. E ele, todo santo dia, fala com a imprensa. Eu não vou fazer isso, porque se não tem assunto, tem fofoca. Então, é melhor a gente fazer de tempos e tempos. Imagina, Zuleide, você tendo que levantar às cinco e meia da manhã. Não, vamos deixar vocês dormirem até às sete, oito horas. Mas, eu levanto todo dia, às cinco e meia da manhã, porque eu gosto de fazer um pouco de ginástica. Eu não sou o que não pimenta, que está engordando, eu não gosto de fazer ginástica. Então, todo dia, às cinco e meia da manhã, o Lulinha está acordado fazendo esteira. Não é como o Kennedy, que não manda, que fica paralisado, tão jovem e não se cuida. Então, é isso, Zuleide, de coração, obrigado pela gentileza.